Aí meu pai, na véspera dele morrer, eu acho que Deus me permitiu esse benefício, porque ele foi o, como eu disse, né, ele investia em mim, ele acreditava em mim, ele me queria independente, e eu pude falar pra ele que eu tinha sido aprovada na prova de delegado de Minas, né, pra ele, sabe aquela coisa, pai, olha, eu sou capaz? Conseguiu? É, porque é uma prova de delegado, né, aí ele me deu um abraço todo fraquinho, ele morreu de câncer, no dia seguinte ele morreu, e aí eu acabei indo, não assumindo, porque eu já era oficial de cartório aqui, tava pra ser chamada pra analista da procuradoria, que era um outro concurso muito bom aqui no Rio, aí eu achava que não me... E eu acreditava no meu sonho, eu falei assim, eu vou fazer o próximo de delegado do Rio, e muita gente falava, você é louca. Não assumi lá pra esperar. É, porque você não sabe se você vai passar, realmente, a gente não sabe, a gente tem que acreditar. Mas eu acreditava tanto, sabe, que Deus ia me honrar. E delegado em Minas, na época, também não pagava muito bem, né, e aqui, como analista da procuradoria, eu ganharia mais do que delegado em Minas, embora não fosse o meu sonho, porque dinheiro não é tudo, né, a gente tem que estar feliz naquilo que a gente faz. E aí, acabou acontecendo que eu não assumi delegado em Minas, mas por que que eu tava falando sobre isso, do psicológico? Quando eu fiz delegado em Minas, eu não falei pra ninguém o que eu tava fazendo. Ninguém. Só as pessoas fofoqueiras que me encontravam lá e acabavam. Mas esse tava fazendo também, né? Mas esse tava fazendo também, entendeu? Eu não falei pra ninguém. Aí, passei pra segunda fase, aí já vai enxugando. Passei pra oral, tinha, sei lá, dois no meu curso que passaram pra oral. Aí, quando eu passei pra oral, eu falei... Não, não falei, não falei. Nem pro meu marido eu tinha falado, até a oral. Aí, na oral, tinha que falar porque... Ah, porque ele viajava muito, meu marido, na época. Aí, tipo assim, era fácil fazer uma provinha, voltar, porque ele tava viajando. Mas na oral, ele não tava viajando. Como é que eu ia estar um final de semana fora? Em Minas. Em Minas. Aí, ele foi comigo, soube. E aí, porque eu também falava também que eu era curso. Ele não sabia que era prova. Ele era completamente alto de concurso público, sabe? E aí, eu acho que isso influenciou muito, sabe, Thiago? Porque, tipo assim, eu não tinha que dar satisfação pra ninguém. Era você, Deus e a prova, né? Então, eu digo que como é importante o nosso psicológico, sabe? É porque, tipo assim, é algo que eu ia destruir. E ben, eu quero Shane. Então, eu quero te dizer, sabe. Eu queroa te dizer a minha mãe. É aí, eu quero te dizer, pessoal.